Olá a todos, hoje estou aqui para compartilhar com você uma mensagem inspiradora de Deus. É uma mensagem que eu acredito que irá encorajá-lo e inspirá-lo a continuar em sua jornada pela vida. Quando penso em uma mensagem de Deus, lembro-me de uma passagem bíblica que diz, pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança, Jeremias 29, versículo 11. Se essa mensagem servir para você digite amém nos comentários. Esta passagem nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós e que esse plano é cheio de prosperidade e esperança. Às vezes, pode ser difícil ver isso em meio aos desafios da vida, mas lembre-se de que Deus está sempre com você. Ele nunca o deixará sozinho, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Então, se você estiver enfrentando dificuldades, não desanime. Saiba que Deus tem um plano para você e que Ele está trabalhando nos bastidores para trazer coisas boas para a sua vida. Mantenha sua fé em Deus forte e saiba que Ele nunca o abandonará. Espero que essa mensagem tenha sido inspiradora para você. Eu gostaria de deixar uma frase para você levar consigo e lembrar sempre. Confie em Deus. Ele tem um plano para você e irá guiá-lo para um futuro brilhante. Tenha uma noite abençoada e que a paz de Deus esteja com você sempre. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.